Alô? 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 Quem tá falando? A p**** pariu! Ei, cadê tua mãe? Tá? Tá de um c**** tua mãe filho rap**** Ei, me pague viu? Alô, quem é? Alô, ela é o irmão de Júnior? É, sou. Ei, por que tua mãe não paga as coisas que deve, hein? Não me interessa, não me interessa. Após fome ela aí por favor, pra gente resolver esse negócio. Não, você não tem o que conversar com mamãe? Eu não vou não, mas a polícia vai. Após o marido tá me devendo o dinheiro. Pois, eu garanto. Olha, tá aí. Pô, eu vou falar com o Marivaldo. Engraçado, você conhece todo mundo da família, seu c****. Por que que cê fica ligando pra cá e passando trope? Ah, cê tá me devendo também? Não me raflascar. Alô? Você também é parente de Júnior, é? Sou? É, só pode ser, tá aí na casa dele. Cadê ele? Que ele compra as coisas, não paga, bota os parentes pra estar atendendo. Fala da p****, p**** que lhe pariu, p**** de sua mãe, cachorro. Não, cê tá me devendo o dinheiro. Não, ele tá devendo. Mas você tá devendo a ele, ladrão, cê vergonha. Ei, meu senhor, quem tá devendo a ele? Ei, você quem tá devendo a ele, cachorro. Ah não, é? Você pensa que o cabra não é besta? Vai lamber o p**** de sua mãe, cachorro, cê vergonha. A polícia chega já aí. Ah é, pô, eu vou dizer a polícia que Júnior tá me devendo. Fala da p****.